O Brasil Encanto desta semana recebe uma grande atração, Carlinhos Patriolino, um artista completo que chega para mostrar suas melhores composições e interpretações. Não perca! É nesta segunda, às 9h05 da noite, no canal 180 da Brisanete. Esta é uma parceria com a Casa de Vovó Dedé. Legenda Adriana Zanotto